Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Deus te abençoe, Deus abençoe os nossos inscritos e Deus abençoe aqueles que estão chegando pela tarde, de manhã, de madrugada, enfim, que vai ativar o sininho, compartilhar, comentar, porque quando você faz isso, você está abençoando o meu canal e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, eu tenho certeza que Deus vai te retribuir, eu tenho certeza que Deus vai estender as mãos sobre a sua vida e o nome dele será glorificado. Esse canal vem trazendo o que? Estão falando, profetizando as revelações, tem oração, tem a live que eu prego também, mas eu já vou deixando claro, se vocês não concordam, porque já tem uns aqui que já colocam aqui embaixo, lá vem a revelação, lá vem a profetada. Olha, se eu vejo que tem algo de muito desconforto nos comentários, é fácil, eu vou lá, bloqueio, e até mesmo excluo, aí fica vago, aí fica falando à toa, né? Mas eu quero aqui te trazer aqui um vídeo, um corte e vou dar os créditos ao canal da irmã Daniela, isso mesmo. Vou deixar aqui o link do canal dela, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, gostaria que você entrasse no canal, conhecesse o canal da Serva do Senhor, chama Despertar Relatos de Fé. Vou deixar o link aqui para todos quiser conhecer e se inscrever no canal da Serva do Senhor. Deus vem usando a irmã Daniela com mais um Despertar, independente se você acredita ou não, eu estou trazendo aqui para o canal. Aí, você pode deixar a sua opinião, sim, educada, tá bom? Se quiser dar o teu like, dê porque preciso muito, se quiser dar o teu dislike, também pode dar, mas preste bem atenção na revelação que ela passa e aqueles que acreditam vão entender, os que são espirituais vão entender e nós sabemos que Deus tem levantado pessoas para nos alertar e algo vai acontecer de repente, será de repente, como a vinda do Senhor vai ser de repente, também o que está para acontecer, será de uma hora para outra e muitas coisas que tem pessoas tirando sarro, dando risada, achando que é só meio de visualização, a hora que acontecer e ver e olhar com os próprios olhos, aí vão dar crédito e vão lembrar das risadas, vão lembrar até mesmo das chacotas que tem feito, né? Porque a Bíblia fala para nós não julgarmos o profeta, mas sim a profecia, a revelação, então eu não estou aqui em posição de juiz, eu estou aqui para poder mostrar para que você dê o seu comentário. Você quer uma renda extra? No seu ordenado, eu não vou perder tempo, não. Nos comentários, o primeiro link fixado vai estar o link do WhatsApp da minha irmã Ana Garcia, ela tem uma mentoria ótima, por um dia de 100 a 600 reais, te ajuda? Então vai precisar do teu celular, da tua internet, da tua boa vontade e do teu esforço. O não você já tem, então entre aqui, pergunte a ela, vai lá no primeiro comentário, no link fixado, clique, pergunte a ela, o não você já tem. Se você achar que é válido, vai ajudar no teu orçamento a saudar, pagar ou a juntar uma complementação a mais no teu ordenado, tá bom? Preste bem atenção o que a irmã Daniela está alertando e precisamos entrar em oração. Só isso, vamos orar e o resto está na mão de Deus. Preste bem atenção. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela e este é um canal cristão. E antes de dar início ao vídeo, eu quero deixar um recado para os haters que vêm aqui no canal, para me ofender, para dizer que eu sou maluca, para dizer que eu enrolo muito para falar, para dizer que eu deveria ir direto ao ponto. E a primeira coisa que eu tenho a dizer para você, se você se incomoda tanto com a minha maneira de falar, talvez seja mais um ponto para você pensar em como você tem se relacionado com as pessoas. Porque graças a Deus, o Senhor não nos fez iguais. Ele nos fez diferente mesmo, para que a gente aprenda a tolerar as diferenças e para que a gente possa aprender com as diferenças. Se você não tem paciência, né? Porque acha que eu falo devagar, essa é a minha maneira de ser e eu não vou mudar por você. Amém? Eu também ouvi pessoas dizendo que eu falo querido, querida. Bom, essa é a minha maneira carinhosa. de tratar as pessoas que eu quero bem. E eu tenho aqui, com esse canal, um carinho com as pessoas, mesmo eu não podendo saber exatamente quem são todos os que chegam até aqui, mas eu iniciei esse canal por uma direção do Senhor. Então, eu tenho sim um carinho pelas pessoas que vêm até esse canal. mesmo para você que me chama de maluca e que é hater aqui no canal, eu oro por você também, porque eu creio que quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente pode plantar, a gente pode regar, mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Eu também quero dizer que eu tenho temor ao Senhor e eu jamais iria me expor, entre aspas, perder o meu tempo de vir aqui trazer algo que não fosse pela direção de Deus, porque realmente eu tenho uma vida, tenho as minhas ocupações diárias. Então, queridos, no vídeo de hoje, eu quero compartilhar a revelação que o Senhor me deu nos últimos dias e que é algo muito importante e que a gente precisa estar alerta para essas coisas. O Senhor me deu um sonho aonde eu via a minha vida, a minha pessoa sendo enrolada como um pergaminho. Era como se o Senhor estivesse protegendo os seus, dando um tempo a mais. E o Senhor já me deu, eu já falei sobre isso em outros vídeos, onde o Senhor me mostrou de outra maneira. Mas eu via claramente como se eu fosse um pergaminho e estivesse sendo enrolada. E essa revelação que o Senhor me deu era que Ele estava cuidando, enrolando os seus. Isso para que os seus pudessem se preparar. Era como se naquele momento eu tivesse o entendimento do Senhor, da parte do Senhor, de que nós precisamos nos preparar. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre guardar alimentos, quem pode guardar alimentos, quem puder guardar água, quem puder se preparar. O Senhor me mostrava nesse sonho, como se Ele estivesse dando um tempo para a gente se preparar emocionalmente, espiritualmente, principalmente. E também nos preparar da forma que nós conseguirmos, guardando alimentos, guardando água, e que a gente possa estar pronto para esse tempo que está por vir. Logo em seguida, eu via esse mesmo pergaminho sendo aberto com muita força. E aquilo ali significava, o significado daquilo era de que as coisas iriam acontecer. Quer a gente queira, quer a gente não queira, a palavra de Deus vai se cumprir. O Senhor me mostrou o Brasil, a nossa nação, sendo exada por uma de onde eu via homens com um semblante asiático. As pessoas tentavam sair daquele sistema e elas não conseguiam mais. E sobre essa revelação que o Senhor me deu, aonde eu via, né, o nosso país sendo, por uma de, desses países, né, desse país em específico, que tem origem, né, oriental. Será que isso é possível? Será que isso é possível, né? Como que nós, o que está acontecendo no mundo hoje, no nosso país hoje? A gente precisa despertar, a gente precisa sair fora da caixa, a gente precisa ter um novo olhar, parar de acreditar em tudo que a mídia, né, que esse sistema midiático fala e começar a analisar as coisas como realmente elas são. Quais são os reais interesses da elite, dos que estão no poder? Que a gente possa estar alerta para essas questões. Porque hoje nós já estamos vivendo em partes um movimento de... Então, queridos, que a gente esteja alerta para essas coisas e eu sempre fico com o que o Senhor tem me mostrado. E o Senhor mostra, né, o Senhor mostra para nós, quanto igreja, para que a gente possa orar pelo nosso país. Para que a gente possa orar, para que a gente possa continuar tendo liberdade, liberdade de expressão, liberdade de professarmos a nossa fé. Essa é a mensagem do Senhor. Então, eu espero que você desperte para essas coisas, né, Que você possa sair de dentro da bolha, de dentro da caixa, de dentro do que o sistema quer que você saiba. Não se enganem e nem se deixem enganar. Abra os seus olhos enquanto é tempo. E mesmo em meio às lutas, permaneça firme na paz que está no nosso Senhor Jesus Cristo e que excede todo entendimento. Deus é suficiente. Que o Senhor os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí, meus irmãos. Vocês assistiram, ouviram, viram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários, educado, porque nós somos cristãos. Eu acho que não tem necessidade de chegar, ofender, falar coisas absurdas. Se você não crer, você não é obrigado de jeito nenhum. Ninguém está aqui forçando a nada. E também, cada um vai dar conta de si com Deus. Isso daí eu tenho certeza. Então, vamos ser educados. Aqui embaixo está a chave Pix do meu ministério. Se você quiser e puder abençoar o meu ministério, tudo é revertido para o canal. Independente que tenha alguns comentários desagradáveis aí, mas Deus conhece a minha vida e sabe o meu propósito. A mesma bênção que é para mim, será para a sua vida. E já tem algumas pessoas que uma vez por mês estão conosco sendo semeadores da boa semente. Eu te convido a ser um semeador da boa semente uma vez por mês. E você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza, mas se você não puder, fique em paz. Ore por nós, porque eu creio que o poder da oração, que o poder da oração que sai da sua boca, ela é poderosa para poder nos abençoar. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Não deixe de deixar o teu like, o teu jóia, que é muito importante. A plataforma não está entregando de forma que deveria entregar os vídeos. Então, estou aqui para poder pedir o seu apoio. Deixe o teu jóia, deixe o teu like. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador, Jesus Cristo.